E o rosto molhava, e a gente se enrolava na areia do mar Mas é que o mundo liçoso não alançava, eu escamei E eu ficava com ciúme do pé, com medo e tirada Mas quando o parceiro quebrava, e o rosto molhava E a gente se enrolava na areia do mar E o rosto molhava, e a gente se enrolava na areia do mar Lua, lua cheia, que nasce no meio das águas E brilha na ponta da areia, que finge morrer e desmaia Nos braços de uma sereia Lua, lua cheia, que nasce no meio das águas E brilha na ponta da areia, que finge morrer e desmaia Nos braços de uma sereia do meu Amor, que vem das ondas Lua, que incendiou meu coração Alô, marquim, marquim, cadê a cachaça? A lua linda prateada, que vem surgindo mais feliz Outra vez em São Luís A lua linda prateada, que vem surgindo mais feliz Eu quero ver a estrela da lua outra vez E a gente se enrolava na areia, que vem surgindo mais feliz Música 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 Música